Eu já fiz um vídeo recentemente falando para vocês como que eu estou trabalhando no YouTube hoje. Só que hoje o objetivo é outra coisa. É como você fazer logo na parte da manhã para ter bons pensamentos para depois começar o seu dia. Então eu faço assim, quando eu tenho bastante tempo, dependendo do horário que eu acordo, eu vou na minha biblioteca, pego um livro de leituras breves e faço uma pequena leitura. Você pode também fazer um chá, você pode ir no quintal se você tiver quintal, se você tiver um apartamento, você pode ir na sacada ali, dar uma olhada nas plantas, arejear a sua cabeça. A primeira coisa é você limpar a mente, porque você passou a noite toda descansando ou não. Então você tem que começar o dia com bons pensamentos, com boas reflexões. E isso geralmente acontece quando você pega um bom livro que tem uma boa referência para que você reflita bem em o que você vai fazer de prioridade naquele dia. Não é que aquilo ali vai ser um manual, mas vai ser uma inspiração para você. Então muitas vezes o que eu faço? Eu tenho vários livros curtos. Eu tenho, por exemplo, Começa o Seu Dia Feliz, de J.S. Nobre. Eu já fiz um vídeo muito antigo que tem no canal. Tem vários canais. Pode ser a Bíblia, pode ser o Corão, pode ser um livro de meditações, pode ser, de repente, anotações suas mesmo. Ao invés de ler, você pode, de repente, anotar como se fosse um diário, depois reler esses textos. Dá para fazer muita coisa. Então quando você começa a clarear a mente, eliminando o que não presta e absorvendo aquilo que te interessa, aquilo que realmente vai agregar valor para você, você vai poder ajudar a si e aos outros. Então é essa a ideia. Você começa limpando a mente, fazendo uma boa leitura na parte da manhã, ou, se você já tiver feito antes, fazer uma dissertação, um texto breve, num caderno, caneta, do jeito que você achar melhor, ou, de repente, num bloco de notas. Eu prefiro no analógico, eu sempre falo isso aqui. Então isso vai fazer com que o seu cérebro fique estimulado cada vez mais, aí aos pouquinhos, achando alternativas para os seus desafios diários. E todos nós temos desafios diários e isso nunca vai acabar. Então a melhor forma de a gente conseguir enfrentar essas pancadas que nós tomamos todos os dias é refletindo na parte da manhã, quando sua mente está fresca, exatamente como uma esponja. A esponja, logo quando ela está nova, ela consegue absorver bastante coisa. E aí quando você espreme, o que não presta sai. Então exatamente o seu cérebro assim, se você estiver com ele bem limpo, ou seja, bem descansado, você consegue absorver tudo o que é bom e depois jogar fora o que não presta. Você espreme, joga fora o que não presta e aí você começa a formular seus pensamentos, aquilo vai entrar no seu subconsciente e aos pouquinhos você vai agindo da forma correta. da forma que vai fazer com que você se beneficie dessa forma em que você vai estar refletindo, vai estar analisando, vai estar descartando, vai estar criando uma linha de raciocínio para que você consiga conduzir sua vida em qualquer área, no trabalho, na escola, na vida pessoal, familiar, conjugal, não interessa. Para que você consiga se conduzir nesse mundo louco que existe aí, você precisa primeiro se interiorizar. Então a melhor maneira que eu encontro de me interiorizar, se você, lógico, se você tem outras formas, se você é na natureza, se você meditar, se você refletir, é colocar palavras boas na sua mente, entendeu? Se não for palavras, pode ser imagens, eu estou falando nesse caso aqui de palavras. Boas palavras na sua mente que vão fazer com que você cresça como ser humano. Crescendo como ser humano, você pode ajudar você e os outros. E esse é o objetivo do vídeo, tá bom? Então, bom dia para vocês, ou boa tarde, ou boa noite, e encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.